Vem aí! A sopa está servida! Convidados primeiro! A família mais estranha e pirada que você já viu! Bom dia! Eles têm super poderes! Pode assar, maninha! E se metem em super confusões! E nós somos o quê? Relaxados? Eles são os Thundermans! Em breve! Vamos lá! Vem! Vamos lá! Vem! Vem! Obrigado.